O coelho na internet Tá, parei Tem nenhuma visão Essa eu sou eu até agora Então Então Vamos apresentar Nossos LPS Quem não sabe quem é LPS São esses bichinhos Que põe um coelho São LPS Então esse aqui é um LPS Agora vamos botar tudo Eu tenho 8 LPS Se eu não me engano eu tinha bastante Eu tinha 5 Eita Se eu tivesse eles agora Eu tava com mais de 10 É Mas eu tenho 8 E aqui ó, vamos mostrar pra você Deixa tudo organizado aqui primeiro Tchau Tem que botar a música de casamento Porque não tem outra música aqui não Eu queria botar aquela música dos filmes aqui Tô no meu universo Eu não consigo falar Isso Você muda Apresentando todos os meus LPS Estes lindinhos Não são lindos O que é o negócio que caiu aqui? Por favor, não cai Pronto Então dois coelhos não liguem Um gato Um cachorro Um cachorro Um macaca Uma macaca Uma tartaruga E um bichinho Espero que tenham gostado da apresentação Dos meus bichinhos Agora vamos mostrar Os casais De cachorro e de Coelho com coelho E cachorro com cachorro Se tiver, né? Acho que tem pouco aqui, viu, gente? Não liguem pra isso Olha, um fantasma Mentira Vai, já Aqui, ó Esse aqui parece um cinho Isso aqui é um cinho Mas eu achei eles iguais Se vocês não acharem Não achar, só dizer Se não acharam Ah, sei lá Não sei Ah, eles não podem dizer Não podem dizer Não podem dizer qualquer coisa Se não se inscrever E se inscrever Se não Eu vou te pegar a noite Ok? Ai, meu Eles se combinam juntos Que é um coelho Sai daqui, seu safado Enquanto Também vou apresentar Nas tetas No próximo vídeo Esperem Me aguardem Tá, pariu Foi só uma zoeira Ah, parece uma ca... Meu Deus Que que é isso? O boneco tá girando Não tem nada a ver Então se inscreva Se não Deixe seu like bacanudo Tipo esse vídeo aqui Com 91 likes Ou tem mais do que Ah, não tem 96 Ah, bora ver Olha, um vídeo meu aqui É um desses vídeos Aqui Em três semanas Hum... Ele tem 96 likes E outras... Aqui, ó Esse aqui, ó Olha, quantas visualizações ele tem, né? Bora, então... Olha 99 likes, gente Nossa Vocês tão vendo? Deixa eu botar assim Ai, meu Deus Assim não vai dar certo Aí, vocês tão vendo? 99 likes E de 4.276 usadas ações Muito obrigado por isso, gente Mais um vídeo Tem mil likes aí Todo mundo tá chorando aqui Nos comentários Aqui E... Eu vou mudar a foto do canal Se vocês percebem aí A foto do canal Tá bem mais bonitinha De lobinho Se inscreva no meu canal também Por favor Isso ajuda muito Meu canal Eu vou me inscrever no canal Eu vou me inscrever no canal Que tem a foto da Peridote Porque ele se inscreveu no meu canal também Então se inscreva no canalzinho dele Ele merece Nunca inscrito Sou eu Então tchauzinho, gente Mas primeiro Com uma despedida De... 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 De...